Começou em Belo Horizonte o 38º Congresso Mineiro de Municípios. Cerca de 10 mil pessoas são esperadas nos dois dias de eventos, que é o maior congresso de municípios do Brasil. Roda aí! O evento reuniu representantes do governo federal, do estado, além de prefeitos e vereadores das 853 cidades de Minas Gerais, para o presidente da Associação Mineira de Municípios, o encontro é importante para o debate dos problemas da população. A gente está conseguindo cumprir com aquilo que a gente se comprometeu, que é trazer gestão, trazer governança para os municípios e, claro, não deixar de lado as pautas municipalistas. Esta é a 38ª edição do Congresso Mineiro de Municípios, que discute soluções para as cidades do estado. Entre os assuntos debatidos hoje estão a segurança nas escolas e a reforma tributária. Hoje nós estaremos conversando com os prefeitos para fazer a política da mineridade, a política de discutir os problemas reais da sociedade, para todos juntos, através do diálogo, buscarmos soluções para as tantas demandas que tem a nossa população, principalmente no combate às desigualdades. Muito bem, você vai acompanhando aqui o Alterosa Alerta. E aí